Você já imaginou poder adormecer profundamente em poucos minutos sem aquela ansiedade que tanto te atrapalha? Se sim, essa meditação foi feita para você, então pega na minha mão e vem comigo e juntos vamos descobrir como dormir bem. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda a Organicamente. Eu sou o Neil Hunt e sigo o seu guia nesta meditação guiada. Vamos começar? Encontre um ambiente tranquilo. Sente-se confortavelmente. Posicione as suas mãos sobre o joelho ou do lado do seu corpo. Feche os seus olhos. Vamos começar com três respirações profundas. Você vai inspirar profundamente no nariz. Sentir o ar preenchendo os seus pulmões e vai expirar lentamente pela boca, liberando qualquer tensão. Inspirar. 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 Muito bem, agora traga sua atenção para respiração natural, expire pelo nariz, perceba o ar entrando, preenchendo seus pulmões, expire pela boca, sentindo o ar sair suavemente e observe o ritmo natural da sua respiração, sem tentar comprola-lo, apenas observe, e se durante a prática, a sua mente devagar, saiba que é muito normal e faz parte da prática do Mind Force, isso, fique por mais um minuto, observando a sua respiração. Isso, muito bem! Enquanto você continue observando a sua respiração, permita-me compartilhar uma história que pode trazer ainda mais tranquilidade para a sua mente. Há muito tempo, um monge budista ensinava seus discípulos sobre a importância do relaxamento para uma mente tranquila. Ele contou sobre um rio que fluia suavemente pela montanha, enfrentando cada obstáculo com serenidade. O monge ensinava que, assim como o rio, nossa mente deve aprender a fluir sem se prender a pedras ou distrações. Ele dizia, quando a mente flui em paz, o sono vem como um presente da natureza. Essa história nos lembra que, assim como o rio, podemos fluir para um estado de relaxamento profundo, deixando de lado o estresse e a ansiedade. Vamos nos entregando a um sono profundo. Isso! Continue observando a sua respiração. Observe as sensações no seu corpo. Sinta o ar entrando pelas marinas, passando pela garganta, enchendo seus pulmões. Perceba o movimento do seu abdômen, do seu peito, enquanto respira. E se pensamentos ou emoções surgirem, simplesmente observe-os sem se envolver. Reconheça-os gentilmente e traga sua atenção de volta à respiração. E agora vamos praticar a respiração quadrada. Você vai inspirar pelo nariz com o Tanda T4. Segurar o ar nos pulmões com o Tanda T4. E vai expirar lentamente pela boca com o Tanda T4. Vamos fazer quatro ciclos nessa respiração. Deixando cada expiração. E vai embora qualquer ansiedade ou tensão. Vamos fazer o primeiro ciclo juntos. Após, você fará os três restantes sozinho. Expirou. Dois. Três. Quatro. Segurou. Dois. Três. Quatro. Segurou. Expirou. Dois. Três. Quatro. Expirou. Com Muito bem. Agora, enquanto respira naturalmente, visualize uma luz brilhante e muito acantilante, que representa a paz e a segurança, descendo lentamente sobre o círculo. Sinta-se seguro e acolhido nesse estado de profunda tranquilidade, onde nada pode perturbá-lo. Isso. Imagine essa luz aconchegante entrando no seu corpo, te causando paz, tranquilidade e bem-estar. Isso. Respira. E agora, vamos continuar com a respiração 478. Você vai inspirar profundamente pelo nariz contando até 4. Vai segurar a respiração contando até 7. E vai expirar lentamente pela boca contando até 1. Vamos fazer 3 ciclos dessa respiração. No primeiro, faremos juntos. Inspirou. 2, 3, 4. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 10. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Isso, muito bem. Agora volte a sua respiração natural e permita que todo o seu corpo se entregue a esse estado de serenidade. Você está pronto, pronta para desfrutar de um sono profundo e uma noite tranquila. E lembre-se que cuidar da sua mente é um sinal de força e determinação. Parabéns por dedicar esse tempo para si mesmo. Continue praticando a meditação, pois você é uma pessoa especial e merece toda a paz que a vida tem oferecido. Espire fundo uma última vez e sinta a paz e o sono chegando na sua mente. Abre seus olhos suavemente quando estiver pronto, finalizando a nossa meditação de hoje. que você tenha uma noite de sono tranquila e reparador. Um grande beijo na sua mente e eu te encontro aqui no canal amanhã de manhã para nossa Mindfulness ao Amanhecer. Eu sou o Leo Rudd, praticante de Mindfulness há 20 anos e estudante de Psicologia e fui o seu guia nesta meditação guiada de hoje. Seja muito bem-vindo a esse canal. Muito obrigado por praticar essa Mindfulness junto comigo. E agora Pequena Lagarta gostaria de saber como é que você está se sentindo após a prática de hoje. Espero que muito bem com a sua mente tranquila e relaxada. E agora Pequena Lagarta estou precisando da sua ajuda e sabe para quê? Para espalhar essa sensação de bem-estar e paz interior para mais pessoas. E você quer saber como você pode me ajudar? Então interaja aqui no canal. Você pode curtir, você pode comentar, compartilhar. E você Pequena Lagarta ainda não está inscrito aqui no canal? Então se está esperando o que? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber o aviso de nossas próximas meditações Mindfulness. E por hoje é só reprogramar. Tenha um ótimo dia. Continue cuidando da sua saúde mental. Fique bem, seja feliz que isso é muito importante. Te encontro aqui na nossa próxima meditação. Grande beijo na mente e tchau. E olha eu aqui de novo Pequena Lagarta. Sabe para quê? Para te indicar essa playlist aqui do lado, que são de meditações Mindfulness para iniciantes de 1 minuto. E também para te indicar essa outra Mindfulness para você praticar antes de dormir ou quando acordar. Então, qual a verdade você vai fazer primeiro? Te aguardo lá. Tchau. 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 Tchau.